Pessoal, quero compartilhar uma dica para quem tem o sistema Android no celular. Dá só uma olhada como é simples. Abre o WhatsApp, clica no grupo, em seguida clica no teclado. No teclado, clica no ícone do microfone. Tá vendo o íconezinho aqui? Clica nele e é só começar a falar. Dá só uma olhada como é simples. Não precisa nem digitar que o Android transcreve tudo para você. Lembrando que é um recurso que pode ser usado tanto no WhatsApp quanto para escrever um e-mail. Muito simples e muito prático. Espero que tenham gostado e compartilhem.